Final do jogo aqui no estádio Paulo Brochado, Santana e Real estreia com empate, jogo bastante disputado, cada equipe aí somando um ponto. Aqui na estreia do Municipal 2022, Arthur do Santana, um jogo jogando em casa, a expectativa era de uma vitória, infelizmente para o Santana não veio. É, infelizmente a vitória não veio, treinamos bastante, a expectativa está lá em cima de o campeonato várias vezes, mas o time está no caminho certo, faltou muita coisa ainda que tem que arrumar, mas se Deus quiser, nos próximos jogos vai estar tudo ajustado. Valeu, Arthur. É, o jogador Santana saindo aqui de campo. Jogador Thais, Thais. Sai para cada esporte que é ao lado de Thais, falando aí dessa estreia do Santana no campeonato com empate aqui dentro do Real. É, um jogo duro, um jogo difícil, né? E a gente dentro de casa não conseguiu fazer um resultado, mas fizemos um jogo equilibrado. Tivemos algumas oportunidades, mas não tivemos êxito em concluir com o gol. Valeu, Thais. Obrigado. Vamos falar com o Teto e o Heitor aqui. A equipe se preparou durante a semana para esse grande jogo, né? Expectativa de uma vitória em casa. Mas é um clássico já tradicional, jogos difíceis, Real e Santana, 0x0 hoje. Pois é, foi um jogo bom, movimentado dos dois lados, né? Eu acho que o Santana mereceu um pouco a vitória pelo tudo que fez no jogo. Mas também, parabéns à equipe do Real, que foi uma equipe aguerrida, uma equipe forte, igual a equipe do Santana também. Foi um bom jogo, quem veio, assim, um bom espetáculo. Que pena que foi 0x0. A expectativa de ter grandes jogos no campeonato de cidade, já que vários jogadores de fora competendo com os Paracatu, né? Sim. O nível técnico muito bom. O nível técnico está melhorando. O Real trouxe muito de fora. O Santana ficou mais com as casas da casa e essa é importante. É importante o campeonato também, né? Valeu, Heitor. Vamos falar com um goleirão experiente aqui, Danilo. Nossa Senhora de Canal Esporte, que teve peça fundamental nesse empate aqui do Real aqui na estreia do campeonato. Pois é, estreia, né? Jogo meio complicado de ser estreia, mas fomos bem. Devemos superar a equipe deles, que vem forte também. Apesar que não tem equipe boba hoje em dia, né? Mas foi um jogo bom aí. Ninguém salta a vitória, mas isso aí. Você já atuou por várias vezes no campeonato de Paracatu. É um nível muito alto o campeonato aqui, né, Mano? Exatamente. Nível mais alto do que lá em Unaí, na verdade. Porque lá limite os jogadores de fora e não pode, tá? Então, quer dizer que é um campeonato muito forte. Bom de jogar, é assim. Valeu, Danilo. Muito obrigado. É a galera do Real aqui saindo. Após o empate, vou falar com o Tufão. Sai cada esporte aqui. Esquerdinha. O jogo difícil, Real Santana, sempre difícil. E hoje aqui não foi diferente. Um ponto, né, estreia no campeonato, diante do time da casa, no final não foi tão ruim, né, Tufão? É, com certeza. Você que já atuou, é a equipe Santana. Aqui a gente já veio sabendo que esse é um jogo muito difícil, a estreia nossa. Muitos jogadores aqui não vão ter o que mais jogar junto. Mas é isso aí mesmo. Jogo duro. O fim do jogo vai ser matar um leão. E o campo não ajudou um pouco, né? O campo tá um pouco seco. Mas isso aí atrapalha os dois times. Agora é pensar no próximo jogo e, se Deus quiser, sair com o episódio. Valeu, Tufão. De Tufão pra Esquerdinha. Experiente que hoje, meia, atuando pela lateral, né? Dando conta do recado. Esquerdinha. Como de sempre, o nível do lado de Paracatu é muito alto. Provou que hoje o time do Real, né? Jogadores vêm de várias partes, né? De outra cidade. Pegando o time do Santana, que já tá entrosado, uma base forte, né? E garante pro igual, pra igual aqui dentro do estado do Paulo Rochado. É, a gente sabia, né? Que ia ser um jogo duro. A gente também se preparou bastante. É o que eu falo. O campeonato de Paracatu, assim, em região, pra mim, particularmente, é o mais forte. É a gente que joga aí na região toda aí. Que é muito bom de jogar. A organização também, a gente vê que é muito boa. Assim, o time do Santana é bem treinado. Tem o Heitor que eu conheço também. É um bom treinador. E é uma equipe que já vem jogando junto há muito tempo, né? Já vem jogando junto, mas, assim, o Real... Pelo pedir a camisa do Real, a gente já veio pensando na vitória. A gente não veio pensando em empate e nem derrota. Mas, assim, por ser uma partida, primeira partida e tal, o Galegue entrosando. Acho que foi um bom jogo, foi um resultado justo. Porque ambas as partes tiveram poucas chances. Mas é isso aí, vamos levantar a cabeça. Próximo jogo, a gente vai procurar a vitória. Valeu, esqueça. Obrigado. 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 Obrigado.